Apesar de já ter passado mais de uma semana do Clássico, ele ainda está movimentado principalmente para o time pequeno de Vespasiano. E eles estão sendo muito pressionados depois daquele jogo. Não estão praticando um bom futebol e ganharam o último jogo do Campeonato Mineiro com a ajuda do juiz. E o treinador Cuca falou sobre isso. É uma pressão enorme que se tem, lógico, perdeu o Clássico, mas será que se tivesse empatado o Clássico teria uma cobrança desse tamanho em cima dos jogadores, em cima do treinador, pedindo para o diretor já fazer a avaliação do comando técnico? Vocês estão com muita pressa, tenham mais calma um pouquinho. Antes da gente ir para a próxima notícia, deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. O atacante Vinícius Popó, que foi emprestado pelo Cruzeiro ao time do Goiás, marcou seu primeiro gol ontem, no dia 18 de abril, contra o time do Goianésia, no Campeonato Goiano. Popó é cria da base do Cruzeiro e tem contrato até 2024. Ele tem apenas 20 anos e tem empréstimo marcado até o fim da Série B. Deixa nos comentários se ele tem espaço nesse time do Cruzeiro. Ontem foi aniversário do nosso ex-jogador Lucas Romero. E a conta oficial do Cruzeiro no Twitter comentou parabenizando o atleta. E o Lucas Romero respondeu, Entre aspas, Muito obrigado, Cabuloso. É um orgulho fazer parte de sua história. Respeito o Cruzeiro, caralho. O jornalista Jorge Nicola explicou no seu canal do YouTube como está a situação do meia Jason Guzman com o Cruzeiro. E explicou o único motivo que poderia fazer com que a negociação falhasse. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa seu like no vídeo, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp para o pessoal ficar informado sobre tudo que acontece no Cruzeiro e se inscreve aqui no canal. Clica no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada relacionado ao Cruzeiro. Tamo junto. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e responder a várias perguntas que foram feitas para mim durante a live do Nicola desse domingo. Forcedores do Cruzeiro queriam saber o que havia de verdade na possibilidade de um negócio com o Jason Guzman ser cancelado. O atacante que pertence a um envingado chegou a posar com camisa do Cruzeiro. O próprio jogador já gravou um vídeo se anunciando como atleta do Cruzeiro. Mas surgiram especulações e eu fui tentar entender o que aconteceu. Conversei com o dirigente do Cruzeiro e ele garantiu que está tudo sacramentado. O Guzman será atleta da Rapuza. O que falta é o pagamento do dinheiro. Cruzeiro prepara para essa segunda-feira a transferência de 1 milhão e 200 mil dólares. E o envingado espera por essa grana para dar baixa na negociação. A partir daí emite o atestado liberatório para que o Cruzeiro possa registrar o atleta. Está dentro do conforme, está tudo dentro do estipulado. Já estava previsto o pagamento para essa segunda-feira. Então, a menos que o Cruzeiro não consiga fazer o depósito, somente a partir daí poderia haver alguma reviravolta. Você pode estar se perguntando, com toda a dificuldade financeira que passa o Cruzeiro, de onde surgiria o dinheiro, esse 1 milhão e 200 mil dólares? O Cruzeiro vai se juntar a um investidor que vai bancar toda essa grana para que o Cruzeiro tenha a capacidade financeira de fazer tal contratação. Atleta que chega como o grande reforço do Cruzeiro para a temporada, jogador extremamente interessante que pode atuar como meia e também como atacante. E por enquanto é só isso mesmo. Deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Valeu! Falou!